O senhor é Alex Kundera, né? Ô, senhor Alex, eu precisava ter uma palavrinha com o senhor. Eu tenho uma filha maravilhosa, sabe? Ah, que bom pra senhora, hein? É. Não, mas ela fez curso de modelo e ela desfila como ninguém. Pode parecer que tô sendo inconveniente. A senhora está. O quê? Sendo inconveniente. Ah, peraí, eu só tenho que me ouvir. Não, eu não tenho que ouvir a senhora. Aliás, eu não posso ouvir a senhora, porque eu estou trabalhando. E quando eu estou trabalhando, eu não posso ser perturbado. E se a senhora não parar de me perturbar, eu vou chamar a segurança do hotel. Alguém pede essa. E a gente, tá pensando que eu tenho, animal. Não deixa a tema falar assim com a minha mãe, seu canalha. Ah, meu Deus do céu, alguém que ela é essa maluca. Por louca a sua mãe, seu covarde. Mas o que tá acontecendo? Isso aqui virou hospício. Dá licença, dá licença, todo mundo, por favor. Eu precisava do camarim livre. Um instantinho, um instantinho. Vai, para de comer, para de comer, vai. Alex, tem que relaxar, hein? Ah, oi, Carla, fica. Mãe, por favor, não fica assim. Estraguei tudo. Estraguei tudo. Não estragou, não. Meu Deus do céu. Por que que isso acontece? Primeiro foi meu pai. Perdeu tudo que a minha mãe tinha. Tudo. Depois eu me casei. Teu pai também não sabia fazer dinheiro. Não fala assim. A gente ficou na miséria. Por que que acontece isso tudo? Isso não é justo. Fique acalm. Isso não é justo. Isso tudo é justo.